Tadeu gastou todo o dinheiro da família. E agora eles estão na maior pindaíba. Bom dia! Bom dia, bom dia! Desculpe chegar assim na mão do café. Tudo bem? Que isso aí, filho? Graças a mim foi só. A gente vai ver o nosso netinho, mas aproveita e faz a boquinha aqui pra vocês, né? Vão devagar com a comida, antes que vocês vão morrer aí, talado, né? Vão devagar. Hoje, terra e paixão. Tchau, tchau.